A gente tem o nosso bloquinho da fofoca, que você já sabe que já participaram 500 mil vezes desse podcast. Mas dessa vez é um bloquinho da fofoca voltado pro Corrida das Blogueiras. E não sei se a maioria, acho que vocês não vão poder responder, mas a gente fica aqui num grande... Tá. Qual o episódio favorito de vocês? Dessa temporada? Dessa temporada. Ai, o primeiro foi muito bom, mas... Ai, gente, tem... Tem coisa pra vir aqui, pelo amor de Deus. É que se eu falar o episódio, um dos que eu acho mais legais, eu vou entregar a prova que é nova. E aí, eu não quero entregar. Nessa temporada, acho que a gente já falou um pouco sobre isso, né? Todo mundo estava muito bom. Muito bom. Ah, isso é uma fofoca muito. Muito mesmo. Então, assim, exclusivo ele levou pros próprios concorrentes. Tá todo mundo, assim, tá difícil pra eles, porque todo mundo é muito bom. Então, tem episódios específicos, assim, que... Nossa, todo mundo veio com uma coisa muito incrível. E ficou difícil até de julgar. Teve, ó, vou até falar aqui, que poderia até ter um lounge dos jurados. Porque a gente teve briga até, assim, discutiu. De não, essa daqui que... Porque a gente brigava antes pra escolher o menos pior, sabe? Aham. Mas dessa vez, a gente teve um grande conflito interno, assim. Porque a gente não tava conseguindo chegar numa... Consenso. Consenso, numa conclusão. Que coisa incrível. Mas aí também foi bom acontecer, porque como... Assim, a gente apresenta, né? E eu acho que com a experiência que a gente tem de apresentar o Corrida, tem coisa que a gente consegue olhar e falar Olha, isso não ficou tão legal. Mas a gente não é profissional naquilo, né? Então, tipo, por exemplo, eu não faço maquiagem artística. Então, assim... A Karen faz, né? E aí, a gente precisa dar mais voz pra Karen nesse momento. Então, acho que esse foi o grande ponto, assim. Tipo, eu tava achando uma coisa, eu fiz outra, a Karen outra. E aí, a Renata, que a... Vou até já julgar aqui que a Renata também... Renata tava concordando com a Karen, porque a Renata também já manja mais de maquiagem. Então, a gente se colocou num lugar de, tipo, não. A gente não precisa concordar 100% todo mundo. E é saber entender a profissional que tá naquele dia, sabe? A gente não é a RuPaul. Que é a RuPaul que fala que vai decidir, é ela que decide. Não, aqui a gente coloca aqui no nosso lugar de que a gente é o Diva Depressão. Que a gente fala de look, que a gente é do humor, a gente faz publi. Mas a gente não faz maquiagem, por exemplo, né? Então, assim, tem gente que entende mais. E pode apontar coisas técnicas que fazem parte também do julgamento. Então, elas podem falar mais sobre isso. E o engraçado é que a discordância não era porque a outra tava ruim. É que a outra tava muito foda. Só que não necessariamente era o que a gente pediu, entendeu? Então, foi muito foda, assim. Vocês vão assistir. Gente, vocês não estão prontos. Mas eu achei incrível, achei muito legal. Porque é isso a criação mesmo, né? Às vezes, pra um ponto de vista de uma pessoa, tá incrível. Às vezes, pro outro, não tá legal. Mas no fim, como são provas técnicas… Então, a gente tem que ver o técnico também, né? Acho que é o primordial. Tem que ter um julgamento ali. Mas foi legal pra gente essa experiência. Foi, foi. De ter discutido também, sabe? E entender o nosso lugar dentro do reality, sabe? Eu acho que a gente… Eu e o Fih, a gente combinou que esse ano… A gente também gostaria de dar mais nossa opinião sobre algumas coisas. Porque eu acho que a gente pode, com a experiência que a gente tem. Total. Mas em alguns momentos, realmente, é assumir que… Pô, a gente vai apresentar e a gente vai dar o resultado delas. Elas escolheram, as meninas escolheram. E é isso. E é isso, sabe? E tá tudo bem. E já vou emendar pra próxima pergunta, que é… Teve algum arrependimento de vocês? De alguma coisa? Às vezes eu… Às vezes eu me arrependo de não ter conseguido dizer exatamente o que eu queria dizer pra cada eliminado, sabe? De ter pensado numa coisa mais especial pra aquele momento. Depois que você começa a processar… E ali na hora, a gente é muito pego de surpresa. E pela emoção também, sabe? Então, tem eliminações que a gente fica muito emocionado. Que são coisas que a gente não escolhe, simplesmente acontece. E eu queria ter pensado melhor, assim, tal. Até pra ficar mais legal pra quem tá assistindo, sabe? Pra não parecer um grande… Ai, você é muito bom, independente do corrida. Mas é o que a gente consegue pensar na hora. Porque é muito difícil também, esse momento. São muitas cobranças quando a gente tá apresentando, né? Porque tem tempo e tem… A entrega da publi. A entrega da publi. Tem que dar o texto, tem que ser compreensível pro público que você vai falar. Tem que… Você tem que se posicionar certo. Então, são muitas coisas na cabeça naquele momento. E a gente tem que assumir que a gente não faz uma apresentação perfeita, sabe? Que tem muita coisa que pode melhorar. Eu fiquei extremamente preocupado no primeiro episódio. Porque eu falei, falei, falei. E eu não falei. Vocês têm duas horas pra fazer. Eu não falei. E aí, a gente falou… Não, mas como aparece o briefing na tela… E sempre eles recebem o briefing também. Então, o briefing… Mas a minha preocupação era, pô, pro público, né? Porque a gente já foi tão metralhado também por tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa… Que a gente começa a ficar traumatizado. Então… Mas não tem o que fazer. Meu, o primeiro episódio, a gente tá muito nervoso. Tanto quanto eles. Na hora que o Blush tá ali, eu tô tremendo, assim, pra entrar. Porque, meu, são dez pessoas ali, tipo… A gente falou até pra eles isso. Mas ele falou… Mas aí, até a gente emendou no texto, justamente. A gente tava falando sobre isso, de… Ai, tem que ser perfeito, porque a gente se cobra. Mas, às vezes, o público… Aí o público assiste e acha incrível, acha maravilhoso. Nem todo mundo. Mas o público gosta. E o público gosta justamente porque não é assim, sabe? Perfeição é na… Você vai na TV, sabe? E nem na TV, hoje em dia, eles querem mais isso. E até dos criadores mesmo ali, sabe? As pessoas gostam de você, porque você é um criador. E gostam da sua essência, e gostam do que você fala, do que você faz. Não é exatamente sobre isso. Foi até um texto que a gente falou aí, numa eliminação de uma pessoa e tal. Dessa cobrança, né, que a gente tem de ter que fazer certo, tem que estar bem, tem que… E às vezes, não. Às vezes, as pessoas vão se identificar com o seu erro, na verdade. Não com a sua vitória. Com o espaço de vulnerabilidade mesmo, né? Exatamente. Tchau, 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 tchau Obrigado.